TÍTULO VIII DA ORDEM SOCIAL, CAPÍTULO I, DISPOSIÇÃO GERAL, ARTIGO 193, A ORDEM SOCIAL TEM COMO BASE O PRIMADO DO TRABALHO E COMO OBJETIVO O BEM-ESTAR E A JUSTIÇA SOCIAIS. Parágrafo único, o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais assegurada na forma da lei a participação da sociedade nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas. CAPÍTULO II DA SEGURIDADE SOCIAL, SEÇÃO I, DISPOSIÇÕES GERAIS, ARTIGO 194, A SEGURIDADE SOCIAL COMPREENDE UM CONJUNTO INTEGRADO DE AÇÕES DE INICIATIVA DOS PODERES PÚBLICOS e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo único, compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos. Inciso I, universalidade da cobertura e do atendimento. II, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. III, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. IV, irredutibilidade do valor dos benefícios. V, equidade na forma de participação no custeio. VI, diversidade da base de financiamento, identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e as despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência social, preservado o caráter contributivo da previdência social. VII, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo, nos órgãos colegiados. Artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais. I, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre a linha A, a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título, a pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício, b, a receita ou o faturamento, c, o lucro. Inciso II, do trabalhador e dos demais segurados da Previdência Social, podendo ser adotadas alíquotas progressivas de acordo com o valor do salário de contribuição, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social. III, sobre a receita de concursos de prognósticos. IV, do importador de bens ou serviços do exterior ou de quem a lei a ele equiparar. § 1º. As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. II, a proposta de orçamento da Seguridade Social será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência social e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, assegurada a cada área a gestão de seus recursos. III, a pessoa jurídica em débito com o Sistema da Seguridade Social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. IV, a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social, obedecido ou disposto no artigo 154, inciso I. V, nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. VI, as contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso III, alínea B. VII, são isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. VIII, o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, bem como os respectivos cônjuges que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão juiz aos benefícios nos termos da lei. IX, as contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho, sendo também autorizada a adoção de bases de cálculo diferenciadas apenas no caso das alíneas B e C do inciso I do caput. VIII, a lei definirá os critérios de transferência de recursos para o Sistema Único de Saúde e ações de assistência social da União para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dos Estados para os Municípios, observada a respectiva contrapartida de recursos. XI, são vedados a moratória e o parcelamento em prazos. VIII, a lei definirá os setores de atividade econômica para os quais as contribuições incidentes na forma dos incisos I, a linha B e inciso IV do caput serão não cumulativas. XIII, revogado. XIV, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para a sua categoria, assegurado ou agrupamento de contribuições. XIV, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social da União para os municípios. XIV, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social da União para os municípios. XIV, o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao regime geral de previdência social da União para os municípios.